Olá, meu nome é Diogo, eu sou da Diana Pet Food. Nós somos um parceiro da Matsuda já há muitos anos. Atualmente nós fornecemos o palatabilizante da ração. O que é o palatabilizante? É o produto que você usa para dar atratividade para o alimento, para fazer o cão comer tanto ele ir ao pote quanto ele consumir mais do alimento. Atualmente nós fornecemos, nós trabalhamos junto com a Matsuda dentro de várias partes do processo da fábrica que podem influenciar no alimento ou na atratividade desse alimento. O serviço analisa desde o começo, desde a escolha da matéria-prima, depois passa por todo o processo da fábrica, chegando até o produto acabado. Dentro desse processo a gente tem muita variedade, tem muitas questões que podem influenciar na atratividade ou na palatabilidade desse alimento. E nós junto com a Matsuda trabalhamos dentro de todo esse processo, não só um produto no final, mas de todo o processo para garantir que é o momento que esse produto chega no prato de comida do pet, no momento que chega a alimentação, o cão se atraia por ele e o cão coma esse alimento. Não só um produto, não só um palatabilizante no final, mas toda a qualidade do produto, do processo e da matéria-prima que influenciam na escolha ou não desse alimento. Música Música Música